É, com uma característica diferente. Vai você, Lúcio. Alan Patrick. Wanderson pede no meio, bola pro Wanderson, tenta o drible. Ajeitou, se posiciona, faz o toque. Maurício bateu! Gol! É do Internacional! Maurício! Ele acabou de entrar. Tocou na bola pela primeira vez. Em dois toques. A bola conheceu a rede do goleiro Santos. Maurício! Tá tudo igual. A resposta do Inter foi rápida, foi certeira. Alan Patrick. Wanderson. O passe faz e me abraça, Maurício. Dois toques na bola. Maurício! Tá tudo igual no beirarrinho. Um pro Inter. Um pro Flamengo. Sai pra festa, Maurício! Santos ainda tocou na bola e ela entrou. É um empate colorado. Maurício! Quero o grito da galera! Tá tudo igual!